Música Foram presas aqui no estado 26 pessoas ligadas a organização criminosa primeiro comando da capital durante a operação pirâmide deflagrada pela polícia civil O grupo age dentro e fora de presídios atuando principalmente no tráfico de drogas e roubos A operação é resultado de 11 meses de investigações Na ação realizada hoje foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão sendo 9 em presídios do Rio Grande do Sul, 1 em presídio no Mato Grosso do Sul e 1 em Pernambuco 23 mandados de prisão temporária também foram cumpridos A polícia apreendeu ainda celulares, drogas, dinheiro, veículos e anotações de contabilidade referentes a integrantes da organização criminosa A fiscalização nas estradas federais e estaduais está reforçada para este feriado de 15 de novembro A expectativa é de que 100 mil veículos devam passar pela freeway e pela ERS-040 rumo ao litoral Para garantir a segurança dos motoristas, a operação viagem segura vai até a meia-noite de domingo Rodovias cheias, cautela triplicada Todo mundo quer chegar bem na praia ou na casa de um familiar no interior Mas a ansiedade de querer reduzir o tempo da viagem é um perigo O motorista tem que fazer a sua parte, ele tem que lembrar que ele corre riscos nas rodovias, na cidade, dirigindo A qualquer momento ele pode se envolver num acidente que pode tirar a vida dele Depende do comportamento dele, não tem que esperar que o policial, o agente de trânsito vá coibí-lo Não é só o motorista que deve cuidar da segurança dos ocupantes do seu veículo Se tu tiver de carona com uma pessoa viajando, conhecida ou não, tu tem que cobrar dela que não excita a velocidade Que respeite os limites, que não ultrapasse o local perigoso E também fazer a tua parte, colocando o cinto de segurança, estando, apoiando, conversando Dando atenção para esse motorista para que também não tenha cansaço e não durma na estrada Como ocorre muitas vezes e infelizmente temos mortes por causa disso E na rodoviária de Porto Alegre o movimento também deve ser intenso Cerca de 505 mil pessoas devem deixar a capital de ônibus Para se ter uma ideia, foram colocados 450 veículos extras O destino mais procurado, claro, é o litoral De acordo com a administração da rodoviária, não devem faltar passagens Veja agora como fica o tempo para esse início de feriadão A notícia não é muito boa para quem vai pegar a estrada O sol até aparece amanhã e as temperaturas aumentam bastante Mas uma frente fria avança sobre o estado, provocando chuva, inclusive temporais Principalmente na campanha e no leste gaúcho Essa precipitação vem acompanhada de fortes rajadas de vento entre a tarde e a noite Na região metropolitana, onde as temperaturas ficam na marca dos 30 graus Também há risco de chuva forte no fim do dia A sexta-feira será chuvosa no litoral sul A mínima é de 18 em Rio Grande Grande variação térmica na serra Em Caxias do Sul, a mínima é de 13 e a máxima chega aos 27 graus Em Bagé, há risco de temporal Faz 29 graus à tarde E a chuva também chega na fronteira oeste Em Uruguaiana, a mínima é de 18 graus E iniciou hoje a entrega das carroças, carrinhos e cavalos de papeleiros à Prefeitura da capital A ação faz parte do programa Somos Todos Porto Alegre Que prevê cursos profissionalizantes Para que carroceiros e carrinheiros deixem as ruas e troquem de ocupação Mas os beneficiados reclamam de deficiência no projeto Equipamentos e animais de uma vida inteira Sendo entregues em troca de indenização e curso Para uma nova colocação no mercado de trabalho Mas o que parecia um bom reinício não está saindo como planejado Minha mãe está há dois meses, não ganhou rancho que eles prometeram Não ganhou passagem, pegou a metade da bolsa Só que um monte de filho não tem como, né? Só fazer o curso e não receber Hoje são 450 inscritos em cursos como o de construção civil Quem fez a troca tem direito a bolsa auxílio, passagens e cesta básica A Prefeitura reconhece as deficiências Realmente aconteceu alguns problemas com algumas pessoas Vamos resolvê-los o mais rápido possível São problemas que surgem de um curso complexo De uma iniciativa complexa como a que nós estamos tomando O importante é que começa a dar resultado O programa de inclusão produtiva prevê 2 mil reais por carro e cavalo Os valores serão entregues aos papeleiros em até 10 dias O que ele tem que se comprometer é que ele não vai mais circular com a carroça Na área de restrição, chamada área 1 Que vem a partir da Ipiranga em direção à zona sul e zona leste da capital A televisão educativa é finalista do prêmio de reportagem Da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais Com o programa TVE Repórter O trabalho da repórter Lisiane Motini abordou o tema da reciclagem e do reaproveitamento de materiais Mostrando alguns projetos ecologicamente corretos Que são exemplos de soluções inteligentes para evitar o desperdício Aqui em Dois Irmãos, existe uma empresa que utiliza essas sacolinhas Para fabricar lindos móveis, úteis e também duráveis Bom, parabéns Lisiane, agora só falta torcer Vamos torcer né Lívia O TVE Repórter teve produção de Sandra Porciúncula Com edição de Daniela Bonamigo e Joel Lefa As imagens são de JK Marinho Os vencedores do prêmio Abrelp serão conhecidos no dia 2 de dezembro em São Paulo A Semana da Consciência Negra no Estado Começa nesta quinta e oferece uma programação que se estende até o dia 20 de novembro Data nacional do evento Logo mais no Parque Harmonia será acesa a chama da liberdade Em Porto Alegre é possível ver pelas ruas manifestações que homenageiam o povo negro No mês da Consciência Negra, o Instituto Estadual do Livro está com 10 outdoors espalhados pela cidade em alusão à data Além do livro, além dos e-books, além da internet, outros suportes são possíveis A cidade pode ser um suporte para a poesia e para a literatura Então o outdoor que normalmente é utilizado para a propaganda nós estamos utilizando para espalhar os versos de Oliveira pela cidade de Porto Alegre Os versos de Oliveira Silveira estarão mais próximos do público Ronald Augusto é o organizador da obra Poesia Reunida e resgata a importância dele no cânone literário Oliveira é um dos precursores, o poeta que abre o caminho daquilo que a gente chama de uma vertente negra da literatura brasileira Que é uma vertente, digamos assim, marginal, porque tem um cânone, um sistema literário que naturalmente Como o Brasil tem as suas contradições raciais, étnicas, esse cânone negro fica em uma espécie de limbo É um nome bastante conceituado entre poetas, bastante conhecido e amado pelo movimento negro Porque ele é uma das pessoas que ajudou a estabelecer o 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra E assista no próximo bloco Estilista gaúcha cria roupa para mulheres com deficiência visual e é finalista de um concurso de moda nacional